Que bom ver você aqui novamente, seja muito bem-vindo ao canal do Criadores de Imagem Aqui você vai ter conteúdo de corte de cabelo Pra isso, claro, eu vou pedir sua ajuda, que você curta, compartilhe Marca um amigo seu pra gente fazer essa ideia crescer E a gente continue aqui, eu trabalhando pra você, trazendo conteúdo de qualidade gratuito Nesse vídeo, você vai aprender a lidar com a ideia de camadas regulares A gente vai fazer isso na parte de cima Eu fiz numa aula passada, a gente utilizou camadas regulares na nuca e na zona intermediária E deu uma resposta super legal Então quero agradecer você que compartilhou, que marcou, que fez perguntas e tá aqui a minha resposta A gente vai continuar esse trabalho agora pensando em como utilizar camadas regulares no topo E aí? Cabelo bem curtinho? Cabelo bem compridão? Cabelo crespo? Fino? Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta Então quando a gente fala sobre camadas regulares Isso quer dizer que A e B tem o mesmo comprimento Na parte do topo, quando eu falo em camadas regulares, é quando eu tenho fios do mesmo comprimento Agora o que é muito legal da gente considerar Você tá vendo essa bonequinha aqui Que foi cortada na aula anterior Nós fizemos uma nuca, depois fizemos a zona intermediária de comprimentos diferentes E agora eu deixei ela curta Mas, aí vem uma pergunta boa E se eu quisesse esse topo aqui, não ligado a essa parte Pô Renato, aquela desconexão que você ensinou na aula anterior Eu posso usar isso no topo também? Sim, pode e sem marcas Aliás, vou te falar um segredo Camadas regulares pra topo É uma das técnicas mais simples que a gente aprende E você pode usar pro resto da sua carreira Em cabelo curto, por exemplo, como cabelo masculino Em cabelos muito longos Esses cabelos que vendem muito bem Cabelos de mulheres com camadas Esses cabelos que a gente clareia Usa Babyliss e coloca no Instagram Moleza, muito fácil E agora eu tô aqui pra te ensinar a ideia por trás da execução Olha só, quando A e B tem o mesmo comprimento Então eu tô criando uma cópia da forma craniana Você percebe? A mesma curva que tem o crânio Eu faço na minha linha de corte Pô Renato, mas isso pode ser só assim? Não Eu posso, por exemplo, deixar a frente mais longa Eu posso deixar a frente mais curta Todas as variantes são bem-vindas, tá? Então vou pedir pra você mais uma vez Tudo que eu te mostrar aqui, mexe um pouquinho Muda um pouquinho Tira foto, manda pra mim Me marca no Instagram Pra gente fazer essa conversa crescer Pra que você expanda suas ideias Ao invés de ficar preso numa fórmula de corte Outra coisa que vale a pena muito entender Sempre que a gente trabalha para cima Existe uma impossibilidade de você criar marcas Então nessa técnica É a técnica que a gente trabalha mais tranquilo Mesmo que seja um cabelo bem fininho Mesmo que seja um cabelo que marque fácil Eu te digo que é praticamente impossível criar marcas Quando a gente trabalha para o alto Por isso que no Brasil A gente vê o tempo todo cortadores Puxando o cabelo pra cima Cortando e picando Com medo da marca Mas não é preciso Aqui eu vou utilizar todos os cortes retos Pra você ter essa ideia E ficar ainda mais seguro na hora de trabalhar Agora, o ponto importante É que você já está vendo essa boneca cortada E ela está curta E se você disser assim Poxa Renato Mas eu preciso ligar Isso que foi feito Com isso aqui Por exemplo A parte de baixo Como você pode ver Está curta Em camadas regulares também Mas está mais curta Então eu posso fazer isso aqui Que eu estou te mostrando O topo mais longo Que não se conecta Sim Então A exemplo do que a gente falou Na aula anterior Você pode sim ligar Ou não Isso é decisão do profissional Eu vou mostrar pra você Primeiro sem ligar E depois a gente liga Ou faz alguma coisa assim Pra deixar você cheio de curiosidade E vontade De levar o assunto dessa aula Pra sua cadeira no salão Porque esse é o mais importante Tá bom? Então vamos lá Deixa eu mostrar pra você Então nesse primeiro momento Eu vou fazer o topo Sem nenhuma ligação Com a parte de trás Só pra que você esteja seguro E que você possa ampliar O seu repertório no salão Então Vou pegar essa região aqui Da coroa E nessa parte Nessa zona intermediária Eu tenho aqui Aproximadamente Quatro dedos de comprimento Vou mostrar pra você assim Quatro dedos de comprimento Na parte de cima De propósito Eu vou fazer Seis dedos de comprimento Então eu estou utilizando Aquela regra de deixar Desconecto Dois ou três dedinhos E você faz isso Com muita segurança Como A e B são iguais É como se eu estivesse Copiando a forma craniana Então olha só Só pra lembrar Se eu fizer com Um dedo de comprimento É camada regular Se eu fizer com Trinta dedos de comprimento Também é camada regular Então é mais importante Você entender que Independente do comprimento A proporção do começo Da sessão e do final É que determina Se é camada regular Ou não Vou colocar a boneca Assim de lado Que eu acho que essa Vai te dar uma perspectiva Muito bacana Pra você acompanhar Esse raciocínio Então eu tenho Os quatro dedos Que eu já tinha lá embaixo Vou adicionar mais dois dedos E vou cortar aqui Antes que você me pergunte Renato E eu posso Utilizar a ponta da tesoura? Pode Mas é importante Que você perceba Que você faz mais esforço Mais movimento E nove Entre dez profissionais Usam a ponta da tesoura Pra disfarçar Fragilidades técnicas Não é isso Que eu quero pra você Eu quero sempre Eu sempre tô mostrando Corte reto Pra você ver Que não marca Quando a gente usa guia Quando a gente tem Consciência corporal Quando a gente usa constância De usar sempre o mesmo estímulo E quando eu tenho clareza Daquilo que eu tô fazendo Os resultados São sempre muito positivos Então aqui Vai ficar muito claro Pra você A nossa desconexão Minha camada de baixo Tá aqui Eu tô deixando Bem mais longo O de cima E você pensa assim Poxa Isso marca Isso vai ficar legal Espera um pouquinho Que eu vou te mostrar Pra você ver Que bacana Uma das coisas Que eu iniciei Essa aula dizendo É que quando a gente Trabalha pra cima A gente não precisa Ter medo de marca Então o mais importante Aqui é você Tá atento ao guia Desde que você tenha guia Eu garanto pra você Que você não vai ter Surpresas desagradáveis Isso que eu tô fazendo Aqui com seis dedos Você pode fazer Com vinte Trinta dedos Num cabelo bem comprido Você pode fazer Com dois ou três dedos Num cabelo masculino Bem curtinho E os resultados São bem semelhantes Você pode perceber Também que a minha Linha de corte Ela é ligeiramente curva Assim como o crânio Então ó Eu tô copiando A forma crâniana Na minha linha de corte É isso que eu tô fazendo aqui E eu vou pegando As seções bem fininhas Olha só Essa é a minha Seção de número três E junto com ela Eu pego as cortadas Pra que eu tenha Um guia Com muita clareza No momento que eu enxergo O guia Eu seguro Pra cortar Então Quando você trabalha Dessa forma Você trabalha relaxado Leve Tranquilo Na certeza De que os resultados Vão ficar muito bons Então eu vou te mostrar Duas possibilidades aqui Primeiro O topo É a coroa Ligada com o resto Sem conexão Que é isso que eu tô fazendo aqui E no lado esquerdo Já está pronto No lado esquerdo Eu vou mostrar A mesma ideia Porém Conectando Com o que eu fiz Na parte de trás Você cá Isso vai te dar Uma garantia Um entendimento Muito legal De perceber Que você pode Trabalhar pra cima Sem a possibilidade De criar marcas E ainda Podendo criar Ideias diferentes Um topo Mais longo Ele flutua Sobre o cabelo Então ele vai ganhar Um movimento diferente Você pode fazer Uma textura Enfim O céu é o limite A sua criatividade Vai ficar liberta No momento que você Entender O que você tá Trabalhando Na parte esquerda Eu já vou fazer Ele ligado Tá Então olha só Agora eu vou fazer Ele todo Com aqueles mesmos Quatro dedos Que você vê aqui Então eu vou ligar A partir Desse comprimento Então repara Que o meu lado esquerdo Vai ficar bem mais curto E aí eu tenho certeza Que você vai ter ideias Por exemplo Esse lado esquerdo Poderia ser um pixie Poderia ser um cabelo masculino E no lado direito Eu posso ter Um bob Eu posso ter Um chanel de bico As possibilidades São imensas O ponto principal Eu quero que você perceba Que quando a gente Trabalha para cima Então ângulo de elevação Máxima Eu tô trabalhando aí Com 90 graus A forma que o cabelo Arranca do couro cabeludo Eu não tenho a possibilidade De criar marcas É praticamente impossível Você pode ficar tranquilo Vou secar rapidinho Pra mostrar Essa ideia da coroa E nós vamos falar Sobre a frente Aqui tem muitas ideias legais Pra você também Tá Então primeiro Deixa eu secar Essa partezinha Que eu quero que você Veja que bacana Primeiro O lado esquerdo Que tá todo ligado A partir desse Quatro dedos E esse aqui Bem mais comprido No topo E ambos Dão um encaixe Uma qualidade de corte Muito positiva Vou mostrar pra você Secagem com escova aberta Claro Porque eu não quero criar Uma falsa Qualidade técnica Esse cabelo está bom Eu quero ver Esse cabelo não está bom Eu quero ver Pra poder intervir Sempre a mesma ideia Posso te convidar Pra chegar aqui Bem pertinho Olha que bacana Esse aqui É o meu primeiro lado Só pra lembrar você Aqui eu tenho Seis Sete dedos De comprimento E lá embaixo Eu tenho quatro Nenhuma ligação Entre eles Então aqui de novo São aqueles vizinhos Que só dizem Bom dia no elevador Mas não conversam É o cara das metáforas Adorei E olha só Que resultado lindo Que possibilidades Você tem De fazer Um cabelo médio Com esse Volumão Na parte de cima Que fica maravilhoso E como eu falei pra você Como a gente está Trabalhando com camadas Trabalhando pra cima Não há possibilidade De marcas Olha só Foi todo cortado reto Sem nenhuma textura Você está vendo Em tempo real E o encaixe É simplesmente maravilhoso Do outro lado Nós ligamos Todo ele Com quatro dedos Então ó Camadas regulares Todos tem o mesmo comprimento E eu vou secar Você vai ter uma ideia Do que esperar Dessa abordagem também E como você pode ver Aqui no meu lado esquerdo Eu também tenho Muita qualidade de encaixe Um comportamento Muito fácil De compreender Totalmente ligado Quatro dedos Quatro dedos Quatro dedos Quatro dedos Até embaixo Então você já sabe Camadas regulares Copia a forma Da base Do crânio Sem a criação De pontos De volume máximo Então ele fica Contínuo Desse lado Também camadas regulares Porém Com uma desconexão Aqui eu tenho Seis dedos Nesse painel E quatro Aqui embaixo E você não vê Então quando a gente Fala de desconexão Não se preocupe Cada painel Vai ter um comportamento Que você espera Que você está disposto A colocar Então essas proporções São você que determina Percebe? Então eu espero que vocês gostem E que a cabecinha de vocês Já comecem a pensar Opa Vou usar isso Vou usar aquilo Vou usar em cabelo crespo Vou usar em cabelo curto Vou usar em cabelo bem longo Porque a compreensão da técnica Permite que a gente se expanda Que a gente expande nossas ideias Com muito mais confiança Para a gente criar Uma carreira próspera Uma carreira saudável Uma carreira frutífera Vamos usar essa mesma ideia Na parte de cima E como eu já falei para você Vou fazer uma coisa Acabei de decidir isso agora Vou mostrar uma coisa para você Que eu não costumo fazer aqui Que é usar textura Por quê? Na minha opinião No Brasil A gente usa textura De mais e sem necessidade Polêmica da semana É como se fosse um vício Você vê o tempo todo O cabeleireiro trabalhando Textura sem necessidade Quando a textura é feita De maneira Com pouca consciência Você corre o risco De estabelecer Uma instabilidade tão grande Que o seu cliente A gente não entende Por que o cabelo dura Tão pouco Então vou mostrar para você Por exemplo Uma abordagem De camadas regulares Para o topo Primeiro estabelecendo Uma linha de perímetro Muito limpa E depois texturizando Para você ver Uma ideia de como Que a gente pode utilizar Esse tipo de ideia A nosso benefício Sem comprometer A vida útil do corte Camadas regulares Nesse painel Aqui que me sobrou Nós vamos começar Agora Vou utilizar Essa mesma ideia Dos seis dedos Por exemplo Aqui Nesse painel Uma dica Sempre que você puder Observar primeiro O seu guia Antes de cortar Olha para o pente Se for realmente Isso que você quer Você segura E corta E olha que curioso O fato De eu estar puxando O cabelo para cima Eu tenho praticamente Garantia De que não Haverão marcas Então eu trabalho Super tranquilo Olha só Sessão de número dois Eu sigo me direcionando Para frente Espero que você veja Aí no vídeo A minha mecha guia Aqui Muito presente Muito clara Porque esse aqui É o tesouro Dos cortadores Tá? Enxergar Essa sombra Isso é ouro Para a gente Minha mão Muito próxima Da mecha guia Eu corto E de novo E de novo E de novo Até o fim Tá? Se eu puxar Essa parte aqui Ligeramente Para trás Eu vou ter A frente mais longa Eu vou deixar Aliás Um pouquinho Puxada para trás Olha lá Meu guia muito visível Como você pode ver aí Então nesse primeiro momento Eu estou trabalhando Em cortes bem retos Para você decididamente Perder o medo disso Perde o medo disso Quer ser profissional grandão? Quer trabalhar com clareza? Com definição? Perca o medo De cortar limpo No guia, tá? Isso realmente vai te destacar Da concorrência Olha só Guia absolutamente sólido Muito visível E aí sim Corte Então olha só Muita precisão Certo? Eu vou fazer a mesma coisa Aqui dos ladinhos E já vou secar Para você ver uma ideia E depois quero te mostrar Uma ideia de textura Aplicada do jeito certo Para você poder brincar De textura também Em todos os tipos de cabelo Cabelo crespo Cabelo longo Cabelo curto Então não sai daí Aguenta comigo Esse painel já foi feito Vou fazer esses cantinhos também Para ter certeza Que eles estão ligados Olha só Aqui só Esse pedacinho E vamos para frente E agora Imediatamente Após colocar As camadas regulares No topo Eu vou fazer Uma secagem simples Para te mostrar Uma ideia de textura Para você que chegou agora E está se perguntando Por que essas partes Estão esquecidas Porque isso foi Tema de outras aulas Dificilmente Aqui você vai ver Uma receita De corte de cabelo Eu quero que você Entenda a técnica E você fica livre Para aplicar em qualquer lugar Vamos secar essa parte Utilizando a escova Semicircular E o secador Depois eu vou te dar Uma ideia de textura Bem legal Como você pode ver A apresentação já é muito boa Eu tenho já leveza E muita leveza Porque esse cabelo Foi cortado para cima Mas aí que vem a pergunta E se eu quisesse Colocar textura Nesse topo Por que eu vou fazer isso? Porque é bacana E muitos Lembra disso É uma coisa que eu vou Sempre chamar a sua atenção Eu não tenho nada Contra a textura Mas a textura Precisa ter um porquê Ela precisa ser feita De maneira regular E responsável Quando eu saio picando O cabelo Porque é legal Eu corro o risco De gerar uma instabilidade Que esse cabelo Deixa de funcionar Muito rapidamente Então o seu cliente Sai muito feliz do salão Porém Em 10 dias Ela fala Poxa O meu cabelo Está virando De jeitos diferentes Muitos de nós Sem perceber A gente começa A furar o cabelo E aí eu furo Mais de um lado Menos do outro O problema Fica inevitável Vai acontecer Desses painéis Crescerem diferentes Então o meu toque Número 1 E o mais importante Vai usar textura Seja muito rígido Com relação A aplicação Então eu vou Abaixar essa cabeça Um pouquinho Eu quero que você veja A seriedade Com que eu levo isso Em relação A aplicação Nas sessões Eu vou fazer o máximo Para não passar Duas vezes Pelo mesmo cabelo Então por exemplo Aqui ó Minha sessão De número 1 Eu vou usar Uma textura Que é chamada De deep carem Então olha só Esse é meu comprimento Final E eu estou aplicando O comprimento Da lâmina Nessa sessão Eu fui E voltei Está vendo Mantenho o comprimento Mas deixo ela Menos densa Puxo para o lado E pego A próxima Então com cuidado De não passar Duas vezes Pela mesma sessão Porque senão Eu vou ter um painel Mais leve Do que o outro Certo? Olha lá Seguro ela aqui Com a mão E pego a próxima Está vendo? Sem permitir Que a sessão De número 2 Invada esse campo Para que então Eu gere o mesmo Estímulo Em todas as sessões Olha Fui E voltei Então nesse caso Específico Eu estou usando Duas passagens Poderiam ser Três Poderia ser Uma só Olha só Minha última sessão Mesma coisa Todo o painel Do centro Já foi feito E eu vou repetir A mesma coisa Aqui nas laterais E agora Você pode ver Como ele fica Ainda mais aerado Ainda mais levinho Eu permiti Que o ar Entre Nessa escultura Ao invés De todas as pontas Serem sólidas Como eu mostrei No primeiro momento Você tem essa possibilidade Então camadas regulares Para topo Para a gente finalizar Essa aula Com chave de ouro Pode ser assim Como o meu cabelo O meu corte Tem camadas regulares Todos os fios Tem o mesmo comprimento Podia ser um pouquinho Mais comprido E pode ser um cabelo De um metro e meio De comprimento Desde que todos os fios Tenham o mesmo comprimento Nós estamos falando De camadas regulares Então olha só Quero que você aceite O meu convite Para claro Voltar aqui Muitas vezes Quero que eu vejo aqui Muitas outras vezes Que a sua presença Que torna esse canal Um canal especial Um canal feito Para você Para cabeleireiros Que tem um compromisso Com a nossa arte Que queiram crescer E quero que você Expanda essas ideias Então faz um cabelo Bem lindo Faz bem curtinho Faz bem comprido Me marca no Instagram Me segue aqui Manda a sua mensagem Dizendo o que você Gostaria de ver E se você curtiu essa aula Não esquece Me dá essa moral Ativa o sininho E compartilha esse vídeo Com mais alguém Para que a gente possa Seguir crescendo E te oferecendo Conteúdo de qualidade Livre de custos Tá bom? Até uma próxima aula Grande beijo Fiquem com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho